Olá pessoal, tudo bem? Esta é mais uma aula online do Balé da Cidade de Itaubaté. Aqui quem fala é a professora Yara Ludovico e na aula de hoje vamos continuar falando sobre o Balé Gisele. Mas primeiro vamos conhecer o enredo? Em uma pequena aldeia de Camponesia vive Gisele. Um dia a alegria de seu coração conquista o amor do Duque Albert. Apaixonado, ele se veste de camponês e Gisele, acreditando tratar-se apenas de um rapaz da vila chamado Lois, apaixona-se por ele. Devido às diferenças sociais e por seu nome de Batilde, a filha do Duque Corland, esse amor jamais se realizará. Mesmo assim, Albert mantém a farsa. Poxa cara, custava contar pra menina? Vacilão. Entra em cena Hilarion, o jovem guarda-caça da vila, que também está loucamente apaixonada por Gisele. Ele tenta mostrar para ela a farsa, lembrando seu amor por ela. Mas Gisele, apaixonada por Lois, repele Hilarion e não acredita nele. Esta obra requer uma diversidade na capacidade de interpretação da bailarina que faz o papel título. São três distintos estados emocionais. A camponesa encantadora, alegre, apaixonada, porém frágil e doente. A comoção que a leva a um estado de loucura crescente, que culmina com a sua morte. E por fim, o estado mágico de um espírito leve, sobrenatural, etéreo. A comoção que a leva a um estado de loucura crescente, que culmina com a sua morte. Outra novidade em Gisele está no papel de Mirtha, a rainha das Willis, que também interpreta um ser sobrenatural. Porém, numa coreografia com movimentos até então executados apenas pelos homens, que davam a ideia de força e vigor, os grandes saltos. A dificuldade era transformar esses movimentos, executados com qualidade, para uma sensação de leveza de um ser volátil. A CIDADE NO BRASIL Agora convido você para uma viagem no tempo e presenciar imageticamente um encontro entre Júlio Perrault e Carlota Grise, bailarinos em Milão. Na sala de ensaios, Perrault se apaixona pela artista e a torna sua pupila. E se apaixona também pela mulher e mais tarde se casa com ela. Como mestre, Perrault queria lançar sua pupila como uma das grandes bailarinas de sua época. Então, mais um encontro. Perrault, Corali e Gautier. Juntos decidem que o libreto de Gautier é perfeito para a criação da obra que fará a Grise conhecida, admirada e aplaudida pelo público daquele tempo. A estreia de Gisele aconteceu em 28 de junho de 1841 no Teatro da Academia Real de Música em Paris. E foi a consagração de Carlota Grise como uma grande bailarina e de Gisele como uma das mais importantes obras do balé romântico. Os papéis principais foram interpretados por Carlota Grise como Gisele, Lucien Petipas como Albert, Jean Corali, um dos coreógrafos, interpretou Hilarion, e Adélie de Milatre como Mirta, a rainha das Willis. Carlota Grise nasceu na Itália e estudou na escola de balé do Teatro à la Scala de Milão, onde conheceu Júlio Perrault, seu partner, mestre, coreógrafo e, mais tarde, seu marido. Foi uma bailarina versátil, reunindo em si qualidades das grandes bailarinas de seu tempo. A leveza de Marita Glione, o virtuosismo de Fanny Eschler e a alegria e exuberância de Fanny Cerrito. Dançou nos mais importantes palcos da Europa e Ásia, inclusive no Teatro Imperial de Bolshoi. Lucien Petipas, bailarino francês, irmão do famoso coreógrafo Marius Petipas. Como bailarino, interpretou importantes papéis da era romântica, trabalhando com coreógrafos como Jean Corali, Jules Perrault, entre muitos outros. Foi mestre do balé imperial russo e do balé do Teatro Ópera de Paris. Jean Corali, um dos coreógrafos de Gisele, interpretou Hilarion. Falei dele no vídeo anterior. Ele e sua esposa, Teresa Corali, foram primeiros bailarinos do Teatro à la Scala de Milão e Teatro Ópera de Paris. Foi mestre e coreografou vários balés. E, finalmente, Mirtha, a rainha das Willys, foi interpretada pela bailarina francesa do Teatro Ópera de Paris, Adèle de Milatres. Com sua técnica apurada, fez sucesso e dançou nos mais importantes teatros da época, em Paris, Londres e Milão. Ao longo dos séculos, outras grandes bailarinas têm Gisele no seu currículo. Além de Carlota Grise, foram aclamadas por sua interpretação Ana Pavlova, Tamara Karcivna, Cíntia Gregory, Galina Ulanova, Alícia Marcova, Antoniette Sibel, Margot Fontaine, Marianela Nunes, Svetlana Zakarova, Natália Uzipova, e as bailarinas brasileiras, Márcia Ide, Aúria Hammerlin, Ana Batafogo, Cecília Kersh, e outras. Com o desenvolvimento da dança contemporânea, vários são os coreógrafos que realizaram releituras dos grandes clássicos de repertório. Um deles é Matzek, bailarino e coreógrafo sueco, que criou sua releitura de Gisele em 1982 para o Coubert Ballet. Assim, acabamos este pequeno estudo sobre o balé Gisele. Espero que tenham gostado e aguardem o próximo balé. Continuem acompanhando as aulas online do Balé da Cidade de Taubaté, aí da sua casa. A Cidade de Taubaté, A Cidade de Taubaté, A Cidade de Taubaté, A Cidade de Taubaté, O que é isso?